Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer o preenchimento de falhas no MNT, que é o famoso modelo numérico de terreno, ou também chamado de MDE, modelo digital de elevação. Essa correção, esse preenchimento de falhas, eu vou mostrar como é que vocês podem fazer diretamente usando o RecRise, a própria ferramenta do RecRise, sem ter a necessidade de ir para recorrer a algum outro software de geobroçamento. Mas antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal sobre modelagem hidráulica, hidrológica, novidades aqui sobre disciplinas do curso de engenharia civil, de fenômenos de transporte, sistemas de estuários nos costeiros, publicação de artigos científicos, então o canal está cheio de coisa bacana. Se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos lá, vamos começar então essa nossa videoaula. Beleza, então vamos começar nossa videoaula. Eu vou primeiramente abrir o RecRise, eu vou usar a versão mais recente do RecRise, que é a versão 6.2, está disponível para download diretamente no site do RecRise, e que tem essa carinha aqui. Antes de fazer o preenchimento de falhas, a gente vai precisar criar um projeto. A gente não pode fazer preenchimento de falhas sem antes ter criado o projeto. Outra coisa muito importante para a gente observar são as unidades de configuração aqui no sistema. Observem que para o meu sistema, as unidades são as unidades dos Estados Unidos, então a gente precisa mudar aqui para o sistema internacional de unidades. No caso aqui é só vir em opções, unidade de sistema, e converter aqui para o sistema internacional de unidades, que ele vai já mudar para o sistema internacional. Uma coisa que tem configuração mais básica aqui, com certeza vocês já fizeram isso, já está com o sistema de unidades internacionais, vocês não vão precisar mudar novamente. Eu vou criar um projeto aqui, novo, do zero, então vou aqui em File, New Project, então ele vai criar aqui um novo projeto, a gente precisa escolher uma parte, eu vou escolher aqui no meu HD, a unidade E, vou selecionar aqui a parte REC RISE, e vou criar um projeto, vou chamar ele de preenchimento falhas MNT, preenchimento falhas MNT, dou um OK, ele está dizendo que está criando no sistema internacional, mas em qualquer momento eu posso mudar para o sistema norte-americano, não tem problema, vou dar um OK, ele já criou aqui o projeto, com o nome preenchimento falhas MNT. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui abrir o RES Mapper, então ele já aqui abriu o RES Mapper, eu vou ampliar aqui, maximizar essa tela, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, é sempre definir a projeção, então eu vou aqui em Project, Set Projection, que é configurar, definir projeção, e eu vou escolher o arquivo de projeção, já mostrei em algumas videoaulas anteriores, onde é que vocês podem obter esse arquivo de progressão, que é no spatialprojection.org, então vocês vão lá e baixam o arquivo de projeção, a depender da localização da área de estudo, que vocês têm interesse em fazer a simulação. Bom, o arquivo do MNT está aqui nessa pasta de dados, eu vou disponibilizar essa pasta para vocês, o link vai estar aqui embaixo na descrição dessa videoaula, que tem essas pastas aqui, os dados, batimetria, maré, meteorológicos, nível, projeção. Então eu vou aqui na pasta projeção, e vou selecionar essa projeção aqui. Essa projeção é a projeção SAD, CIRGAS 2000, a UTM, na zona 25 Sul, que é exatamente a localização da minha área de estudo, onde eu tenho o meu MNT. Então eu busquei lá no site, coloquei essa projeção, e aqui está definida. Eu vou dar um aplicar, ok. Então agora eu já tenho a projeção definida, e eu vou fazer a importação do modelo numérico de terreno. Então para isso, a gente vem aqui nessa opção Terrenos, e clica com o botão direito, e vai clicar aqui, escolher essa opção, CRIAR UM NOVO TERRENO RES. Então ele vem aqui, ele vai para esse formulário, onde nesse formulário a gente pode importar o arquivo de batimetria, o arquivo ou o modelo numérico de terreno. No nosso caso aqui, a gente vai usar um modelo numérico de terreno, que é exatamente a batimetria da minha laguna, da minha área de estudo. Então eu vou importar aqui, a batimetria aqui em dados, está na pasta dados, batimetria, esse arquivo aqui, o hdr.adf. Vou abrir, vou pedir aqui para ele criar, ele vai criar numa parte específica, pronto. Rapidamente o REC ARRES.Ele processa e importa. Observe que nesse MNT, existem algumas, vamos chamar, falhas, não são falhas na verdade, porque é uma região onde a batimetria, o levantamento batimétrico não conseguiu passar. Então a gente observa aqui alguns buracos onde não tem informação de batimetria nessa região. Então vai ter informação aqui fora, aqui desse lado, no entorno vai ter, mas se eu colocar o mouse aqui dentro, está sem informação. E é exatamente uma ilha, onde não teve a possibilidade de fazer o levantamento batimétrico aqui. Mas uma coisa que a gente poderia fazer seria preencher essa informação aqui. Dá para fazer isso usando o próprio REC RISE. Por que preencher essa informação? Porque quando eu estou fazendo uma modelagem bidimensional e fazendo o perímetro, exatamente o perímetro do domínio de simulação, se eu passar o domínio por aqui, por fora da ilha, vai ficar esse buraco aqui, essa informação nessa região. E daí, quando eu gerar a minha malha, vão ter algumas células que vão ficar aqui nessa região onde não tem informação e vai dar um erro. Simplesmente o REC RISE não deixa você simular onde tem células, onde não tem informação de elevação, de cota do terreno. Nesse caso aí, de batimetria. Então, como eu poderia, então, representar todo o domínio computacional e também representando as ilhas? Então, tem uma ferramenta aqui no próprio REC RISE para fazer preenchimento dessas informações onde eu não tenho informação aqui de batimetria. Como é que eu acho essa função? Vocês vão vir aqui em terreno, aperta com o botão direito e aí vocês vão, nessa opção aqui, adicionar nova modificação na camada. Add New Modification Layer. E aí você tem várias opções aqui, algumas formas pré-definidas, retângulo, triângulo, círculo, elipse, linhas, canal e polígonos, que é exatamente a que eu vou usar aqui, essa opção. A última opção aqui, que é o Auto Fill No Data Regions, ou seja, preencher automaticamente regiões sem dados. Sem dados. Então, eu vou escolher essa opção. Eu vou... Você tem que oferecer um nome aqui, né? Eu vou colocar aqui ilha 01, dá um OK. Ele já está gerando uma base, né? Para que eu consiga digitalizar o polígono. E observe que o meu cursor do mouse, ele já mudou. Já mudou aqui para um cursor onde eu posso digitalizar. Certo? E aí eu vou digitalizar exatamente nessa região, por fora, exatamente dessa falha, onde eu não tenho informação. Então, eu vou começar a digitalizar aqui, para que ele preencha a informação dentro desse polígono que eu estou digitalizando. só com um pouquinho de cuidado, né? Para você pegar toda a área que está por fora. OK, ó. Para encerrar, é só dar um clique duplo com o botão esquerdo. Clique duplo. Encerrou. Ele vai abrir outra janelinha aqui onde a gente vai colocar o nome desse polígono. Eu vou colocar também ilha 01. E aí eu tenho os métodos de preenchimento de falha. Observem aqui os métodos. Método de modificação, que é a substituição do valor do terreno, que é uma opção bem interessante. Vou mostrar para vocês. E aí, tem outras opções aqui, ó, de método de modificação. Ele vai pegar o maior valor do terreno que está no entorno, o menor valor e adicionando o valor do terreno manualmente. Tem essa opção aqui, né? Que é a padrão, que é usando as próprias informações de elevação aqui do MDT que está no entorno ou usar um valor constante. Certo? Então, eu vou mostrar essas duas opções. Vejam bem. Se eu uso a opção, essa primeira padrão aqui, substituir o valor do terreno usando as elevações do terreno e dou um aplicar, vamos ver o que acontece. Ó, ele já substituiu aqui as informações, já automaticamente, já dá para ver em tempo real com as informações que estão no entorno. Então, é meio que ele faz uma interpolação usando essa tolerância aqui de metros, né? O Snap Tolerance, que é a tolerância. E aí, ele preenche automaticamente a informação usando as informações que estão no entorno. Eu acho bem bacana essa ferramenta. Vocês poderiam também usar também a opção de pegar os valores mais altos. Aí, ele vai pegar nessa região onde já tinha informação de cota, ele vai fazer preenchimento dos valores mais altos no entorno ou usar os valores mais baixos do entorno. Então, você vê aqui que é razoável também essa última opção, usar os valores mais baixos para fazer o preenchimento nessa região de interface onde tem também região dentro do polígono de informação que já tinha valores do modelo digital da elevação. Outra opção que também eu acho que é muito legal no caso aqui para a representação de ilhas é trabalhar com elevações constantes, por exemplo. No entorno aqui tem profundidades aqui de menos um, menos meio. Então, poderia, para representar uma cota mais alta onde a água por exemplo não vai alcançar, eu poderia colocar uma elevação aqui de dois metros aplicar aqui, você vê aqui ele preencheu já a informação dentro da ilha onde não tinha, onde todos esses valores aqui correspondem a cota de dois metros de altura. Eu poderia, sei lá, colocar 0,5 diminuir aqui, você vê que vai já modificar a cor. Poderia colocar uma cota zero para estar mais alinhado aqui com essas informações do entorno, para não ter um gradiente tão grande de profundidade, fazer um degrau artificial muito grande. Mas, se você, por exemplo, não quer que passe fluxo na tua ilha, o que é que eu recomendo? Eu recomendo você colocar uma cota bem mais elevada das cotas que estão no entorno. Daí você garante que a água não vai passar sobre essa região da ilha. Então, por exemplo, usar a informação de dois constante e vai estar preenchido essa falha. Vou dar um ok só para vocês verem como ficou. Olha só. Então, ele já destaca aqui essa região em preto onde eu fiz o preenchimento e onde está a cinza exatamente a informação que o próprio REC-RAIS preencheu nessa região onde tinha falhas. Eu poderia fazer essa técnica também em outras regiões aqui que tem ilhas. Por exemplo, essa região aqui eu poderia criar outro paulino aqui, a ferramenta já ativa, eu poderia criar outra ilha. Aqui também eu já poderia criar outra ilha para ele fazer preenchimento automático. Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam, é uma ferramenta super interessante, super útil e que dá essa possibilidade de fazer tudo isso dentro do REC-RAIS sem a necessidade de recorrer a nenhum outro programa de geoprocessamento. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim, essa ferramenta foi super útil porque ampliou a possibilidade da região do domínio de simulação e espero que seja útil também para você. Então, valeu, até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço.